O vídeo que está circulando nas redes sociais mostra policiais agredindo um homem na cidade de Poços de Caldas. O vídeo ganhou repercussão após cair nas redes sociais. Eita, bota no ar! Imagens que circulam nas redes sociais mostram o condutor de uma moto sendo detido e algemado em uma rua de Poços de Caldas. Repare que o rapaz está no chão e dois policiais começam as agressões. Um dos militares chuta o rapaz. O suspeito fica imobilizado. Os policiais levantam a moto que estava no chão e um terceiro militar aparece no vídeo. É possível ver que há uma discussão entre o PM e o suspeito. Com o rapaz ainda deitado no asfalto, o policial acerta as costas dele com o calcanhar. O policial ainda bate na cara do suspeito. Um outro militar levanta o suspeito e aparenta dar uma gravada nele. O rapaz então é levado para a viatura. As imagens foram gravadas por um morador que acabou flagrando a cena. Segundo as informações da PM, os militares receberam uma denúncia anônima de que dois homens estariam praticando direção perigosa em uma motocicleta no bairro Jardim Nova Aparecida. A polícia foi até o local e segundo a PM, um dos homens resistiu à prisão. O batalhão informou que já tomou conhecimento do caso, teve acesso ao vídeo e está apurando o caso e que em breve vai dar esclarecimento sobre. O suspeito foi encaminhado para a UPA da cidade, prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado. Pega de novo lá que eu vou analisar aqui porque eu preciso te analisar esse negócio. Deixa eu ver, vamos lá. Aí aquela, essa máscara aí que eu vou te falar vai ter que ferir, né? Olha lá, olha lá, são dois policiais ali, o caboclo está no chão, ele está ali coisa, coisa e tal, e esfrega para lá, e você vai dar um chute, deixa eu ver. Vixe! Nossa mãe, né? Pegou nas partes, hein? Olha só, você está acompanhando aqui o Alter Os Alertes, você está vendo ali os policiais. Bom, eu quero saber agora do Rafael, o Rafael tem resposta da polícia aí, tem... O que a polícia fala sobre isso, Rafael? Pois é, Ademir, quando a Graziele fechou essa reportagem, a polícia disse que estava apurando, mas há alguns minutos chegou uma nota do comando da Polícia Militar de Postos de Caldas e eu gostaria de ler para você. A polícia fala o seguinte, que essa ação teve início quando os policiais militares faziam policiamento preventivo e viram duas pessoas numa moto em atitude suspeita. Na tentativa da abordagem, os indivíduos evadiram, foram perseguidos e presos pelos policiais militares. Agora aqui a polícia fala da ação dos PMs. A polícia diz o seguinte, desta ação destaca-se as agressões sofridas por um dos indivíduos com chutes, tapas e ações de enforcamento. Tais condutas não fazem parte dos protocolos e treinamento de mobilização e algemação promovidos pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que está sempre preocupada com a capacitação técnica de seus profissionais. A polícia termina dizendo que o comando do 29º Batalhão está adotando todas as providências administrativas para apurar os excessos. Quem chegou agora, abre, tira o Rafael, tira o Ademir e...